Para abrir a noite mais importante da noite da vida dessas pessoas, vamos receber com muito carinho essa vitoriosa Adriana da Silva. Obrigada. Para abrir a noite mais importante da vida dessas pessoas, vamos receber com muita alegria, ela que também venceu, chegou neste momento com muita luta, recebamos com muita alegria Adriana Tomás da Silva Leandro.